Fala pessoal, tamo junto, hashtag sexta-feira e eu terminei com meus coentros, ufa, tirei 4 dúzias e meia, hoje era pra ter tirado no mínimo 5, na verdade meu cliente pediu 6, 5 ou 6, eu falei não, tenho sim, claro que tenho, meu, tirei, arranquei tudo que eu pude, deu 4 dúzias e meia, mas foi embora, acabou, comecei a tirar esse coentro aí na terça-feira né, avisei né, que essa semana ele acabava e realmente acabou, e enfim, reguei o que eu queria lá, minha plantação de brócolis anapom, e agora também, sem os coentros, dá pra ver a plantaçãozinha, as mudas que eu plantei aqui de brócolis anapom, é a primeira vez que a gente trabalha com essa, que vamos trabalhar com essa cultura aqui na nossa roça, então, é, é uma aposta. Agora eu tô aqui no, onde eu passei a tobata aqui na terça-feira, limpei tudo aqui, ficou bem, bem ralhadinho mesmo, começar a segunda-feira passando a tobata aqui, espero né, começar a segunda-feira passando a tobata aqui pra fazer os canteiros e plantar as mudas que chegaram ontem, chegou bastante muda aí. Queria desejar pra vocês aí, um bom final de semana, que hoje eu encerro meus trabalhos por aqui, aniversário do meu filho mais velho, aí Matheus, parabéns, veio trabalhar comigo, ia vir trabalhar as férias todas né, trabalhou três dias e foi embora, mas tá bom. Então, que vale a intenção, molecada nova é assim mesmo. Então tá aí, queria mandar um abraço também aqui pros meus seguidores, um deles é o Cícero, gente boa pra caramba, um abraço Cícero, tamo junto sempre, sempre com umas ideias boas lá pra mim, tamo junto. Fabrício também, que mandou uma mensagem pra mim ontem, falando, papá Marcos, você tem que ter uma roça orgânica e tal, não sei o que, tem um projeto no futuro de um dia ter essa roça orgânica aí, mas eu não sei se aqui é meio viável, porque tem muita roça ao redor aqui, o pessoal, que nem aqui do lado, o cara planta cebola, usa bastante veneno, não sei se eu tenho que tampar a roça pro veneno vir pra cá, ou não só o veneno, outras coisas também, não sei. Preciso estudar e me aprofundar no assunto, mas a ideia é um dia ter sim, uma roça orgânica 100%. Aí mando um abraço aqui também pro Edinaldo, que tá sempre mandando mensagem aqui também, o Cleito, o Cleito tá aí com nós faz tempo aí, Cidinho Alves, Cidinho gente boa, Charles, porra Charles também tamo junto aí, um abraço pra você. E um abraço pra todo mundo, criatório Galo de Ouro aqui, eu tenho uns vídeos de Galo Índio Gigante também, o pessoal que curte bastante aí os galos, sempre tá comigo aí, então um abraço pra eles aí. Pessoal também que se interessa em comprar o Galo Índio Gigante, tem a descrição do vídeo aí, tem o nosso contato, só falar com nós, tamo junto. E é isso pessoal, Raul, Paulo Estopa, é danado, é um sobrenome estranho, mas beleza. A Thaís de Romão, Jair Saraújo, um abraço pra todos vocês. Os comentários que vocês deixam lá, eu sempre respondo, se não respondo dou um joia, tento sempre responder, puxar assunto, porque eu gosto de falar pra caramba também, e de trabalhar bastante também. E foi isso, nossa semana de trabalho termina aqui, sigam nossas redes sociais, arroba o AgroNós, tamo junto, valeu. Tá bem sol hoje?